Mais uma partida entre São e Arlindo Arlindo e São Ao vivo pro canal do Recanto Curta e compartilha nosso canal, se inscreva no nosso canal Não reclama Se você errou, a bola não tem culpa Arlindo e Amara Criado Não mata uma bola ali Não gosta de jogar na minha bola Tira a bola demais Tira a bola Tu joga na minha bola demais Tira a bola demais Tira a bola minha Tu joga demais na minha bola Tu joga demais na minha bola o 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